Bom, vê então como ficou o ranking do ciclo depois dessa prova dos homens. Aqui no painel, em primeiro, estão Mariana e Daniel com 156 mil. Acho que a gente terminou esse ciclo quase foi perfeito, nós dois com aposta máxima. Em segundo, claro, é Coelho, 44. Os quatro estão na DR e só sai da DR quem ganha a prova dos casais. Terceiro, Nicole Bimbi, 13. Quarto, Zui Manga, com 2 mil. O ranking não funciona pra nada mais, né? A gente só precisa ganhar a prova dos casais. É isso que importa agora. Todos farão a prova dos casais na próxima segunda-feira. Apenas o casal que vencer a prova vai se livrar da última DR dessa temporada. Então, preparem-se, porque essa vai ser a prova dos casais mais importante que vocês já fizeram. Vejo vocês lá, podem voltar pra promoção Power. Muito obrigado. Tchau, gente. Até lá.